A loja comercial Lusitano por si só já é maravilhosa, é cada lustre incrível, cada pendente maravilhoso, só que agora com essa decoração de Natal ela está realmente incrível e você pode levar um pouco desse brilho e dessa luz para a sua casa ainda dá tempo, porque aqui você encontra lustres, pendentes, spot para embutir no gesso, arandelas de todos os modelos que você pode imaginar, a linha completíssima para jardim também. E se você está com o seu arquiteto fazendo todo aquele planejamento da iluminação, você pode trazer o seu arquiteto aqui, vocês juntos vão escolher qual é a melhor iluminação para o seu ambiente, para o seu espaço, para a sua casa. Mas caso você ainda não tenha esse profissional, não tem problema, aqui eles têm toda a equipe super capacitada para te dar todos os direcionamentos e te indicar quais são as melhores opções. Então aproveita, os preços são especiais, facilidade no pagamento e aqui tem tradição, tem qualidade que todo mundo já conhece. Eu vou passar o endereço para você, para você vir e conhecer de perto um pouquinho do que eu estou falando, se você ainda não conhece, a gente está na rua Cândido Cruz, número 761, no centro de Americana. O telefone está passando na sua tela e Natal é luz, é brilho e luz e brilho você encontra aqui no Comercial Lusitano.